Domingo, o Brasil assistiu o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E um dos personagens que se destacaram nessa articulação foi justamente o deputado federal sergipano André Moura, líder do PSC na Câmara dos Deputados. Hoje, André é apontado como um dos homens fortes da era Temer, que surge no Congresso Nacional com o provável afastamento da presidente. Sobre este e outros assuntos, o deputado federal conversou com nossa equipe de reportagem. Nesta semana, o deputado André Moura está de folga das sessões plenárias da Câmara, mas a articulação para o processo de impeachment no Senado, segundo ele, continua. Sobre a sua influência junto ao vice-presidente Michel Temer, André Moura diz que foi apenas uma missão a cumprir. Nas semanas anteriores, até o dia da votação, nós dialogamos com praticamente todos os parlamentares da Câmara Federal, com exceção daqueles que são dos partidos do núcleo mais duro do governo, exemplo do PT e do PCdoB. Fizemos um trabalho, fizemos uma projeção de que nós teríamos 368 votos, tivemos 367 votos. Agora, estamos iniciando esse mesmo trabalho junto ao Senado, a pedido do próprio presidente. André descarta a possibilidade de ser ministro no provável governo de Michel Temer. Não houve nenhum tipo de conversa, em momento algum. Aliás, eu posso até adiantar de que eu participei de inúmeras reuniões com o presidente Michel Temer nos últimos dias. Em momento algum, o presidente Michel Temer discutiu a possibilidade de composição de ministérios com quem quer que seja. Apesar dos rumores nos bastidores da política sergipana, o deputado nega assumir o comando do PMDB em Sergipe. Atualmente, o partido é capitaneado pelo governador Jackson Barreto, que é contra o impeachment. Não houve nenhum tipo de diálogo em relação à questão do PMDB em Sergipe, não houve nenhum tipo de diálogo em relação à composição de ministério, de hipótese nenhuma. O deputado destacou que o impeachment seguiu rigorosamente todo o rito definido pelo STF e, por isso, assegura que o processo é legal. Não há irregularidade nenhuma. O motivo pelo qual o processo de impeachment, o escopo do pedido do processo de impeachment, protocolado pelo L. Bicudo, pelo Miguel Reale e pela Juliana, foi em cima daquilo que o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do governo federal pelas pedaladas fiscais, comprovadamente, e que foi reiterado o aviso ao governo que não tornasse a cometer os mesmos erros, as mesmas irregularidades. O governo voltou a cometer os mesmos erros, as mesmas irregularidades. André Moura avisa que vai, junto com outros parlamentares aos Estados Unidos, para entregar aos americanos uma nota de repúdio às afirmações de Dilma Rousseff sobre o impeachment. Publicamos essa nota de repúdio. Estamos encaminhando ainda, no dia de hoje, essa nota de repúdio para todas as organizações internacionais, para toda imprensa internacional e estaremos com um grupo de representantes nosso, no evento lá na ONU, entregando essa nota de repúdio nossa, para que todos possam ter conhecimento de que a presidência Dilma não é vítima, o processo foi legítimo, não houve golpe, não houve nada de irregularidade, cumprimos o que a nossa Suprema Corte determinou. E a partir do momento que a gente cumpre o que o STF determina, é indiscutível a lisura do processo.